E fala galera, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de The Crew 2 no modo multiplayer, tiozão. Galera, é o seguinte, mano, eu tô aqui com o TAF, com o GK, com o Mutante, pra gente colar na trilha do pé grande, mano. Nós vamos fazer uma trilha em busca do pé grande, mano, vamos ver se a gente consegue achar esse easter egg, que é aquele bichão gigante que parece o Chewbacca, que é o pé grande, mano. Eu tô aqui, como já disse, com o GK, com o Mutante, com o TAF, os caras tá de moto, eu tô de Mercedes X-Class aqui, tá ligado? Que é uma caminhonete muito louca pra terra, então, manos, dá um salve pra galera aí, seus loucos. Salve aí, galera, tamo junto, hein, Galimano, que vamos pesadão. Salve, salve, rapaziada, é nóis, hein, tamo junto. Salve, uuuh, uuuh. O GK aí, o Mutante tá de Ducati, o TAF tá de Super Turuna ali, mano. O peão vai ser insano, tá ligado? O peão vai ser insano, já comenta The Crew 2 nos comentários aí, explode o like, vamos bater 1.500 likes, tá ligado? E não esquece também que os caras tão gravando comigo, o canal dos caras tá tudo na descrição, beleza? Vamos que vamos, que o bagulho é louco, tiozão. Eu sou muito louco, eu sou curiosão, vamos atrás desse Chewbacca monstro aí, vambora, galera. Bora, tiozão, eu já tô andando aqui, eita nóis. Eu já tava andando aqui no Globo da Morte, parceiro, eu sou louco. Vambora. O negócio é o seguinte, mano, a... Eu tô quente. O primeiro quesito aí, pra você conseguir achar o bag-grande, você tá no queijo, mano. Quem que tá no queijo aí? Eu tô, eu tô como sempre, eu tô no queijão. Gordonzola, tiozão. É louco. Eu sou o Billy Provolone, tiozão, eu sou o Billy Provolone, eu sou muito louco. A ripota tá evaporando do nosso saco, mano. O mutante faz... O mutante faz patê de gorgonzola na virilha, mano, cê é louco, mano. Eita, mano. Eu caí aqui, mano, peraí que eu vou teleportar aqui, mano. Peraí, mano. Nossa, eu caí na água, velho. Eu também, mano, cê é louco. O jogo tá mandando eu ir na trilha aqui, parceiro, é feia coisa, mano. É louco, o negócio é muito louco, meu parceiro. Eu tô perdidão. Eu me encontrei, eu me encontrei. Aqui, ó. Eu me encontrei. Mano, o jogo tá marcando ali, mano. Só que é pedra, velho. Tá bugado, rapaziada. É louco, parceiro. E agora? Como é que ele vai fazer aí pra achar o... Só seguir, ó. Só seguir, ó. Vamos achar o Big Chewbacca aí, tiozão. Quero achar ele, hein. Eu só tô no grau, tiozão. Só puxando grau, cê é louco. Eu sou muito louco aqui, cê tá rasgando, tiozão. Eu vou puxar um grau de caminhonete aqui que eu sou loucão. O cara vai fazer wheeling. É louco, mano. De carro, tiozão. Ah, mano. Eita. Ó, mano. O grau do GQ. O mano ralou a rabeta. Ó, ó. Cê é louco, tiozão. Essas caminhonetes da Mercedes aqui tá bonita, hein, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Essas caminhonetes da Mercedes é pra quem é Nutella, tiozão. Nunca vi caminhonetes da Mercedes, tiozão. Cê é louco, parceiro. Cê é louco. Cê tá vendo, né. Bodeu. 2018, bagulho. Aí passou como? Bagulho é monstro, tiozão. Eu sou Nutella mesmo. Eu sou Felipe Neto. Eu tenho o livrão do Felipe Neto aqui, tiozão. Cê é louco. 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 Já terminei de ler, já. Agora eu comprei aquela paradinha lá do Lucas Neto, o livreto do Lucas Neto lá, mano. Ô, cês tem que ir na moral que eu tô de Black Comer Rider, hein, tiozão. Os caras tão acelerados, hein, tiozão. Eu tô andando quem? O do TAP não anda não, mano. Eu morro. Mas se quiser eu pego a Ducati, tiozão. Quer que eu pegue a Ducati? Pega aquele bug lá, tá? Eu acho que corre mais. Eu vou pegar a Ducati aqui. O cara vem fazer trilha de turuna, tiozão. Cê é louco, mano. Não dá. Cê é louco, mano. O cara aí, cê é louco, tiozão. O cara tá de mobilete, mano. Cê é rio. Da hora é esse daqui, ó. Esse que é top. Olha o cara, mano. Esse aqui que é top, mano. Eu sou muito louco. O cara tá de barco, viu? O maluco é louco. Bora. Vamos esperar esse mano aí. O mano chegando aí, ó. Ó o cara. Agora sim, mano. Ó, agora o mano chegou de... Agora sim, hein. Agora o mano chegou de Panigale. Panigale, mano. Panigale no rolê, mano. O cara é insano demais, cê é louco. Ó o grau do Tafo. Olha isso, mano. Aí, mano. É louco, tiozão. Eu tô quente, eu tô quente. Fala real pra vocês, hein, mano. Tô curtindo empinar, hein. Peraí, deixa eu ver. Chama o grau aí, Tafo. Eu chamar? Eu chamar? Peraí, peraí. Ó lá aí, mutante. Pato aí, hein. Ó lá, hein. Um, dois, três e... Ó, ó. O cara chamou um grau ali, mano. Ó o GQ. Manda um grau aí, GQ. Lô, tiozão. Ó o GQ chamando rala na rabeta, tiozão. O mano é louco, tiozão. Ó lá aí, no grau aí, mutanteira. De novo, pato aí. Ó, ó, ó. Não, já saiu. Ó, ó, ó o Tafo, ó o Tafo, tiozão. O Tafo ralou a rabeta. Ih, caiu. Rala a bunda, sai fogo, tiozão. O cara anda ralando na rabeta, tiozão. Bunda de fogo, tiozão. Pega aí, eu tô com o Tafo, eu sou louco, mano. Vão atrás desse chuvaco. Eita, pô. Nossa senhora, mano. Que é isso, cara? Sem querer, sem querer, parça. Sem querer. O cara me matou, tiozão. Vira a esquerda aí, vira a esquerda, mutante. Demorou. Ó, essa trilha aí, mano. A trilha no asfalto, tiozão. Cê é louco. Eu sou muito louco, mano. Claro, tio. Cê é louco, tiozão. Eu sou piloto de fuga. Ó o estádio aqui, ó, mano. Eu também, sou piloto de fuga, tiozão. É o estádio de Wembley. Wembley Stadium. Wembley. É aqui que entra? É aqui, ó. Direito ali. Certeza, mano. Olha aí, tiozão. Eu sou louco. Eu vou atropelar o C, mano. Aí fora. Mano, tá muito bugado, velho. O GPS monta ainda mais passando meio de estacionamento. Zé louco. É pra ir mais rápido, né, parceiro? GPS aí é top. É, tio. O GPS é a última geração, parça. É... É... The Last Generation, mano. Of World, mano. É, fi. É louco. Pronto, que passou aí, mano. Bora. Pô, espera aí eu aí, mano. Vocês estão no queijo aí, macelerando. Eu tô aqui com a minha turuna aqui. Já tá perto da floresta já, tiozão. Vai começar agora. Eu tô chegando, eu tô chegando. Bora, tiozão. Eu tô monstrão. Pô, pô. Se você quer entrar direto no meio da floresta... Vai, senta um nabo ali na floresta, tiozão. Vamos pro mato, tiozão. Vamos pro mato. Eu sou louco. Eu quero entrar no mato, mano. Eu quero fazer cocô no... Eu sou muito louco. Eu quero fazer cocô no mato e limpar a bunda com folha de samambaia, tiozão. Eu sou louco. Vamos embora. Vamos aqui, ó. Então, ó. Vamos ver se vai subir aqui o carro do cês. Aí, ó. Ó, ó. Mano, o meu sobe, mano. O meu sobe, hein. Vamos ver quem é louco aí. O meu sobe até parede. E eu quero ver o pé grande, par. Vamos ver, mano. Eu acho que ele até pilou o bumbum, hein, mano. Eu tô ansioso com esse pé grande. Eu tô ansioso com esse pé grande. Magabumbo passou. Cê é louco. Cena quente no rabo aí. Ih, que chavô, mano. Cê é louco. Colou, velho. Cê é louco. O cara é... O cara é o... O cara é o... É o mago do negócio louco aí, mano. Cê é louco. Vagabunda passa fora no penteiro do... Ó o trem, tizão. Não posso começar a zoar, não. Vambora, vambora. Tem trem aqui também, tizão. Como é que é, mutante? Se eu começar a zoar, eu estrago o vídeo, mano. Como é que é? O bagulho é louco, tizão. Começar a falar de boga peludo aí. O bagulho é louco, tizão. Cê é louco, mano. O cara só não foi lenguinho, tizão. O cara só não foi lenguinho. Tu começou a falar de boga peludo, o bagulho é louco. Eu não aguento. Cê é louco, mano. Os caras fazem depilação aí no boga, mano. Beleza, pizão. Os caras vão passar pra zoar, senão eles tragam o vídeo, mano. Beleza, pintado. Tamo junto, vamo lá. Cê é louco, o maluco passou a bola quente no penteiro do anel. Cê é louco, mano. Cê é louco. Ô, mutante, conta a história do pintado pros caras aí, mano. Os caras não sabem, mano. Cê é louco, mano. O pintado é monstrão, hein, mano. O cara era... Tinha um bagulho de lanche de dog, mano. Cê ia comprar o dog com o cara, mano. Uma mão tava no dog, outra mão tava no saco, mano. Cê é louco, tchê. O nome do cara era pintado com o dog do cara, mano. Pintado, mano. É legal o vídeo do GQ, mano. Que tipo de... É o primeiro friend aqui, mano. Que tipo de bagulho de cachorro quente chama pintado, tá ligado, mano? Cê é louco. Cê é louco, mano. Mãe do dog do pintado. Ó, tá chegando já, 500 metros, hein, mano. Cê é louco, já? Eu já sei, eu já sei, eu já sei por que o nome do cara era pintado. Porque a mão dele era tudo malhadinha de sebo, tchê é louco, com certeza. Cê é louco, com certeza. Cê é louco, mano. Cê é louco, GQ. Com quem foi se meter, hein, GQ? Cê é louco. Ó, chegou, chegou. Cuidado aí, ó. Eu desci. Vai palmar o pé grande aí, tchê, ó. Aqui, ó, achei. O meu já achei. Deixa eu ver. Olha o meu ali embaixo. Olha o meu ali embaixo. Aonde, mano? Aqui, ó. Eu tô perto dele. Aqui, mano. É bem aqui no meio, Gali, ó. Ele vai ficar no meio dessas moedas aqui. Aí embaixo, aí embaixo. Olha ele aqui, ó. Ele tá pra todo mundo aqui, ó. Ai, já vi. Nossa, ó. Olha ele aí, mano. Olha o Chewbacca aí, mano. Bate nele, bate nesse vagabundo, mano. Nossa, mano. Ei, caraca, galera. Cê é louco. Pega ele ali, mano. Ele tá correndo ali, o pé grande, mano. Aí ele aqui, ó, ó, ó. Ó. Cê é louco, tiozão. Ó o Chewbacca aqui, o Chewbacca com... O Chewbacca, tio. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, tiozão. Olha aqui, eu tô com ele aqui, ó. Eu tô com ele, mano. Eu tô andando lá do meu aqui, parça. Ó, o Chewbacca aqui. Ah, tá diferente então. Não tá. Aqui, ó. Tô atrás dele, mano. Cê é louco. Ele voltou. O Chewbacca voltou. O Chewbacca voltou. Cê é louco. Rapaziada, vocês tão curtindo o Chewbacca aqui, mano? Achei, achei, achei. Achei, 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 achei. Cadê ele aqui? O meu Chewbacca sumiu, o meu. O meu sumiu. O meu derrota faz tempo, mano. O maluco parece um louco, mano. Ele se esconde no meio das noites, mano. Tem que ficar atrás dele. Eu tô atrás do meu aqui. O meu saiu de rolê, mano. O meu foi comprar uma medusa lá na loja da Ocler, mano. Fui comprar uma medusa? Eu já tô de bora da Ocler aqui, cê é louco. Tô com certeza, mano. Próxima vez que eu vim aqui. O meu sumiu. O meu sumiu, mano. O meu sumiu aqui, parceiro. Mano, esse vídeo que a gente tá gravando tá top, hein, na moral. Achei, achei, achei. Tá top demais. Nossa, achei. O botão de Chewbacca sumiu, mano. Mano, eu vou sair fora aqui que o bagunho tá louco, né, mano. O meu sumiu, não tô vendo o meu mais, não. Eu quero achar isso maluco. Ah, mano. Ele foi comer queijo, mano. Ele foi comer queijo, parceiro. Deixa eu ver se eu acho o meu de novo aqui. Pera aí. Ele vai reaparecer, mano. Olha lá, achei, achei. Cadê? Achei o São Paulino aqui, mano. O São Paulino gigante, mano. O meu sumiu aqui. Mano, é muito feio essa praga aqui, mano. Olha, mano. Vai, São Paulino. O meu Chewbacca sumiu aqui, mano. O meu Chewbacca sumiu aqui, mano. Nossa, mano. Eu logo tirei uma foto 3x4 com ele. Mano, é o seguinte. Eu vou mandar ele montar na moto aqui, parceiro. Vou embora, parceiro. Eu também. Eu vou sair fora, mano. Eu tô comendo. Eu vou morder o dedão do pé do Chewbacca, mano. Cê é louco. Eu vou sair fora, mano. Eu vou tomar um drink. Eu vou ficar por aqui. A minha noite inteira, mano. Vou tomar por aqui. Vou ficar muito louco aqui. Eu tô tomando uns drinks com ele. Falou, moleque.